Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Informações agora chegando do tempo e também a temperatura. Vamos saber como está a previsão, como estará a previsão para toda a nossa região sudeste brasileira. E depois iremos falar também para a cidade de Iturama. E agora, o tempo e a temperatura. Na região sudeste, há previsão do tempo para esta terça-feira de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo. O tempo varia de nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas no norte e região serrana do Rio de Janeiro e leste de São Paulo. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%. A temperatura mínima fica em 13 graus e a máxima chega a 35. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. E agora nós vamos falando também para a cidade de Iturama. Me dei imagens aqui do céu de Iturama nesta nossa manhã de terça-feira. E nós temos aqui a seguinte previsão para hoje, segundo o Instituto Climatempo. Nós teremos aqui sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Temperatura mínima 22, a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar, a mínima 43, a máxima 89%. A possibilidade de chuva é de 80%, 10 milímetros de chuva para hoje aqui na cidade de Iturama, informando o Instituto Climatempo.